Antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recadinho pra vocês. Esse vídeo não é um vídeo recente, é um vídeo do começo do ano. Tava fuçando meu HD, vendo algumas coisas e eu vi, gente, que eu nunca postei os vídeos dessa viagem que a gente fez pra Chicago. Foi uma viagem tão especial e, tipo assim, foram só três dias, foi super rapidinho. Se eu não me engano, a gente gastou, tipo, 500 dólares pra duas pessoas com hotel, voo, comida, transporte, tudo. Então, assim, gente, foi super econômico e eu pensei, por que não divulgar e compartilhar essa experiência maravilhosa que a gente teve com eles, né? Então eu tava pensando, será que eu posso, será que eu não posso? Decidi postar, gente. Então o vídeo de hoje é o vlog dessa viagem que a gente fez lá em fevereiro. Vocês vão notar que o meu cabelo tava roxo, que eu tava super branca, porque nessa época eu ainda não tinha pegado o verão da Flórida, gente. Então é isso, o vídeo vai começar em 3, 2, 1. Espero que vocês gostem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabelle e, pra quem ainda não sabe, eu tô morando aqui nos Estados Unidos e a gente tá viajando pra vários lugares legais e o lugar escolhido dessa vez foi Chicago. Essa viagem que a gente fez pra Chicago foi bem curtinha, foram só 3 dias e eu vou mostrar pra vocês que é possível sim ter uma viagem legal e curtinha desse jeito. Ainda mais porque você paga barato, você não precisa levar muita coisa. A gente foi pela companhia Aérea Spirit e nossos voos foram aproximadamente 180 dólares, sem incluir bagagem. Então a gente foi só com a mochila porque era só 3 dias mesmo, tranquilo, coube as coisas de boa, mesmo dando muito frio naquela cidade. Então a gente saiu aqui de Orlando e finalmente chegou em Chicago e a primeira coisa que a gente fez foi comprar o nosso passe do metrô e é 20 dólares um passe de 3 dias. Então a gente já chegou, comprou esse passo e fomos pro hotel e demorou uma hora pra chegar no hotel. A gente acabou de chegar aqui no hotel, nosso hotel é o Freehand, nosso quarto é o 1114. Bora, Gabriel. Décimo primeiro andar. Ai meu Deus, ai meu Deus. O quarto é só isso? Meu Deus do céu. Tem banheiro? Tem. Ai, pelo menos, meu Deus. Nossa. Esse é o quarto. Ah, eu achei cozy a cama. Vai comprar a mesinha assim. Aaaaaaah. Da hora. Tá querendo que iria? A nossa vista pros prédios, legal, né? Que massa, velho. Nossa, é minúsculo. É minúsculo. Tem mais delícias também. Ah, tudo hipsterzinho aqui, né? Liguei. Ah, não sei não. É, vai dar copyright. É. Oi, estamos empacotados. Não consegui gravar antes por motivos de frio na cara e que não dava nem pra falar. Certo? E também porque a gente tava meio perdido na cidade. Perdido, é. Pegando o trem. Vamos ver o banheiro. Cadê? Ah, eu achei muito bonitinho aqui. De madeirinha. Olha o chuveirinho. Uau. Será que funciona? Vai lá, Gabriel. Faz o teste. É aqui que falaram que tinha que ter a instrução de como usar o chuveiro? Tá quente não? Tá? Tá quente. Tá? Tá, tá quente, tá quente, tá quente. Uhul. Nosso maior problema com quarto de hotel é sempre que o chuveiro nunca funciona, nunca esquenta a água. Já aconteceu duas vezes e a gente tem que tocar de quarto por causa disso. Então toda vez a primeira coisa que a gente faz é isso, né? É. Vamos ficar nesse quarto. Beleza, beleza. Agora, fazer o quê? Sai pra comer, né? Sai pra comer. Porque a fome aqui tá matando. A gente saiu de Orlando às quatro da manhã e agora já são onze da manhã em Orlando. E a gente não comeu nada desde então. Aqui são dez. Aqui são dez, aqui é uma hora a menos. Uma coisa muito legal a se falar é que no hotel que a gente ficou eles deixaram a gente entrar logo às dez da manhã, assim que a gente chegou e fez o check-in. Eles não fizeram a gente ficar esperando até às três pra entrar, então isso foi ótimo pra gente. E a gente tomou café da manhã no Dunkin' Donuts, que pra mim é a opção mais barata de café da manhã nos Estados Unidos. Os donos lá custam noventa e nove centavos cada um, alguma coisa assim. E eles também têm cafés e chocolate quente que são muito gostosos e baratinhos também. Acho que é dois, três dólares por aí. Então a gente tomou café da manhã lá e foi delicioso, como sempre. Decidimos finalmente sair do quarto, sair da nossa toca. A gente tirou um cochilinho muito bom e agora a gente veio aqui no Neve Pier, que teoricamente era pra ser um parque cheio de neve, porque a gente tá em fevereiro, que também teoricamente é o mês mais frio do ano aqui em Chicago, e que teoricamente também tava menos cinquenta, segundo a televisão brasileira, não tá nem nevando, gente. Olha, tava com previsão de que ia nevar um dia que a gente ia estar aqui, que ia ser quarta, né? Quarta-feira. Quarta-feira. Mudou, agora vai chover. E a neve que tinha derreteu, só tem lama, só tem barro. Tá bem bom, bem bom. A gente viu neve uma vez na vida e a gente veio pra cá praticamente só pra ir, só pra ver neve, mas até agora nada. Aqui, ó, essa é a neve que a gente tem. Neve preta. É isso que a gente merece, merece sofrer mesmo. Felicidade pobre dura pouco, Gabriel. Oh, meu Deus. Gansos ou patos, não sei a diferença, vivendo no meio da cidade, tranquilamente. Essa é Chicago. Gabriel disse que eu falei o nome do negócio errado, é Navy Pier. Não neve pier, porque neve é o que não tá tendo. Tem nada. Então chegamos aqui no Navy Pier, estamos explorando ainda, tem uma roda gigante e olha só, esse é o lago Michigan, é um lago gigantesco e ele tá todo congelado só por cima e por baixo a gente ainda vê peixinhos e tal. E ali no meio a gente viu uns patos nadando no meio do lago congelado. Como que não sente frio, gente? Como que não sente frio? Coitado dos patinhos. Mas enfim, olha o tamanho. Isso que é um lago. Não é um lago, simplesmente congelado. Massa, né? A gente tava ali embaixo tirando foto e depois que a gente descobriu que se subisse aqui a foto ia ficar ainda mais bonita. Então olha ali a cidade de fundo, o lago aqui. Foto perfeita, gente, perfeita. Vamos lá no meu Instagram ver as fotos de Chicago, é arroba isaborgesh. Toda vez que a gente viaja, a gente tenta achar os lugares mais baratinhos pra gente comer, que é pra gente não deixar de viajar e poder viajar cada vez mais gastando menos dinheiro. E isso tá sendo um problema aqui em Chicago porque as coisas são muito caras. A gente tava passando num lugar ali, a gente foi lá pra ver se tinha alguma coisa pra comer e tal, mas era 8 dólares o sanduíche. O sanduíche é um hambúrguer. Aí você tinha que pagar mais batata frita e mais refrigerante, isso pra duas pessoas. Então agora a gente tá indo para um lugar que supostamente tem hambúrgueres de 2 dólares e hot dogs de 2 dólares. Então a gente anda mais, mas a gente economiza. Vamos lá. Ai, a gente tá... Emagrece porque tá andando pra caramba. No frio, morrendo. Olha a Trump Tower. Trump Tower. Uau, vamos mostrar. Uau, a Trump Tower. E esse lugar que a gente tá passando aqui, a caminho da comida, é o Riverwalk. Tem um lago aqui que passa no meio da cidade, ele também tá todo congelado e ele é super famoso. E tem várias pontes durante ele. Isso aqui é basicamente o Riverwalk. Tem vários prédios ao redor, é massa pra tirar foto, massa pra olhar. E o lago tá totalmente congelado. Totalmente. Vamos lá, vamos procurar essa tal comida que a gente tanto espera. Vamos passar meia hora andando. pra chegar nesse lugar aqui pra comer. Tá fechado. Tem a plaquinha falando que tá fechado. E aí nossa segunda opção de comida, fecha em 10 minutos. É 10 minutos de distância daqui. Ah, a gente tá 6 horas sem comer. Foda. Legal, né? Vamos comer onde? Não sei. E essa, meus amigos, é a grande diferença entre Nova York e Chicago. As duas são cidades muito grandes, mas enquanto Nova York você encontra várias coisinhas de rua, de comida, sabe? Tipo assim, pizza de 1 dólar, cachorro quente de 1 dólar. Você encontra muita coisa baratinha. Em Chicago você não encontra. O pedaço de pizza mais barato que a gente viu, além de ser no 7-Eleven, que foi um lugar que a gente comeu bastante pizza, porque era barato. Os lugares que a gente via eram tudo assim, 4, 5 dólares. Um pedaço de pizza, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui em Orlando é quase uma pizza inteira. Então vocês estão vendo aí que a gente teve bastante dificuldade pra comer. A gente acabou se rendendo lá a qualquer coisinha que a gente encontrou pela frente. Não foi muito caro também, não. Foi uns 3, 4 dólares o cachorro quente. Mas a gente não conseguiu gastar menos que isso. E a não ser que você vá nos fast foods da vida. Tipo, depois a gente ainda foi no Endes, mais tarde da noite. Você não consegue fugir de fast food se você quiser economizar. Se você for pra Chicago e quiser ter uma experiência completa. Tipo, comer a pizza específica da cidade deles. Você tem que levar um dinheiro a mais, porque as coisas são caras. Hoje começa o nosso segundo dia aqui em Chicago. Já me empacotei todo, o Gabriel também. A gente tá com várias camadas. Eu tô com 5 blusas, 3 calças, 1 bota, 2 meias. Contando com a meia calça. E uma luva. E agora a gente vai sair pra encarar esse frio de menos 3 com a sensação de menos 5. Tem a sensação de menos 8. Menos 8, isso. Menos frio que a gente pega aqui. É, e nem tá tão frio assim quando a gente para pra pensar. A gente já pegou menos 7 com a sensação de menos 14 em Nova York. Pois é. Mas vamos lá, vamos tomar nosso café da manhã, que eu estou faminta. Ontem a gente veio aqui no Riverwalk, já tava mais de noite. E agora tá a luz perfeita pra tirar foto. Olha que lugar, gente. Cheio de prédios. Maravilhoso. E olha o rio congelado aqui embaixo. É só gelo. Mas enfim, tiramos algumas fotinhas aqui. Ficaram bem legais. E agora a gente vai passar ali na frente de um teatro de Chicago. Na verdade a gente não vai no teatro. A gente só vai tirar a foto na frente dele, porque ele tem um negócio, uma placa muito bonita. E a gente viu várias fotos assim, a gente também quer ter essas fotos maravilhosas. Mas vamos lá então. A gente tá morrendo, congelando. O pior de tudo pra mim é a cara, porque a cara mesmo não tem proteção. Então tipo assim, é difícil até falar, porque parece que a minha boca vai congelar. E as mãos, claro, porque eu fico morrendo de frio. Ah, tinha uma tessa luva que eu comprei no Walmart por 2 dólares. Os dedinhos saem pra você poder mexer no celular. Bem legal, né? Paramos ali na Ross pra dar uma esquentadinha na mão. Eu passei esse batom aqui pra as fotos ficaram diferentes, né? Parecer que foram uns dias diferentes. Porque com roupa de frio, gente, é muito difícil. Parece que todos os dias da sua viagem foi um dia só, porque você só usa a mesma roupa. Mas esse aqui que eu tô é o Millennium Park. Ele é um dos parques mais famosos que tem. Tá uma barulheira ali, mas fazer o quê, né? É uma cidade grande. E aqui você pode ver bem os prédios gigantes de Chicago. Lembra muito Nova York. Se você me jogasse aqui no meio de Chicago e não me falasse que é Chicago, eu ia achar que era Nova York, gente. Porque parece demais. A única diferença pra mim é que Chicago tem meio que... Não sei, eles querem ser diferentões. Então aqui tem muita escultura diferente que você não sabe nem o que é. Olha aquele trem gigantesco ali atrás. O que é aquilo? Mas os prédios também são super diferentes. Alguns deles são feitos tipo em zigue-zague. Eles são espelhados. É maravilhoso. E aí, esse Millennium Park é um dos parques mais famosos da cidade. É como se fosse um Central Park de Nova York. Nem se compara o tamanho. O Central Park tem muito mais natureza. Tem lagos. Vocês podem ver que agora as árvores estão todas mortas. Mas deve ser lindo na primavera, no verão. E agora eu tô chegando aqui no ponto principal, que é o marco da cidade. Que é o feijão. O Bean de Chicago. Aí você vem turistar. Tem a neve suja. Tem obra. Mas o feijão tá ali, ó. Em contraste com a cidade. Então esse aqui é o famoso feijão. Todo mundo conhece de Chicago. E ele é todo espelhado. E quando você vai passando por baixo dele, ele vai fazendo umas formas muito esquisitas. Como eu falei pra vocês, a gente tá tendo uma dificuldade muito grande em achar lugar pra comer barato. Ontem a gente andou pra caramba pra achar o lugar que a gente tinha visto na internet. E ele tava fechado. E todos os outros também tavam fechados ou então tavam caros. Aí a gente voltou pro hotel, pediu um andes e comeu. E hoje a gente achou esse shopping aqui que se chama Atrium. E a gente vai comer nesse lugar aqui que é o Pink's Giros & Beef. A gente pediu um sanduíche combo e o outro só o sanduíche pra gente dividir o resto. E ficou 11 dólares, mas olha o tamanho do sanduíche. Espero que seja bom. Preciso contar uma coisa pra vocês. Esse lugar aqui é o meu papel de parede há mais ou menos, sei lá, sei lá, uns 6 meses. E eu não sabia que era aqui. A gente tava procurando coisas de Chicago, procurando lugar pra tirar foto. E eu achei isso daqui. É um café. E é super bonitinho ali. E eu usava como um papel de parede há 6 meses. Olha só que coincidência. Olha, é um lugarzinho super bonitinho, com luzinhas, lindo. E aqui costumava ter um monte de cadeira, ó. Só que esse café fechou e abriu outro no lugar. Aí agora é aquele ali, mas continua lindo. Último dia em Chicago. Não, uma hora e meia mais ou menos. E a gente tá só andando porque não dá tempo de ir pra lugar nenhum. E ir conhecendo um pouco mais. Vendo ruas que a gente não viu. A gente passou no meio de um protesto. É. A gente não descobriu porque que era o protesto. Alguma coisa da escola, de melhoria. Professores. Professores. É. A gente tá voltando pro Harry's. A gente tá voltando no quarteirão, basicamente. Ó, vamos pra outro lugar. Deu muito tempo dessa ideia. É, muita ideia. Muito... Hoje a gente decidiu comprar coisas de frio. Sendo que hoje nem tá tão frio assim. A gente já vai embora. A gente comprou luvas touch. E isso daqui pra colocar assim, ó. Porque o frio na cara aqui é difícil. Muito difícil mesmo. Não é. Mas o que eu queria falar é... Ih, fechou o sinal. Fechou. O que eu queria falar é... Eu nasci pra morar em lugar frio. Porque é muito bom sentir frio. Tipo, a gente fica cansado. A gente fica morrendo de frio. Mas aí você entra num lugarzinho e se aquece. A gente fica mais aconchegando. E diferentemente do calor, tem como você se proteger do frio. E no frio você não sua. Você não fica fedido. A gente passa desodorante. Quando vai sair de casa, no final do dia ainda tá cheiroso. Fora que tipo, se fosse calor, se tivesse com solzão. A gente não ia ter disposição de andar o dia inteiro igual a gente tá fazendo. É. Imagina. Ah não, credo. Aqui quando a gente tá congelando mesmo. A gente entra numa loja, em algum lugar. Fica cinco minutinhos. Já tá aquecido de novo e pronto pra continuar andando. Mas enfim. E o Gabriel nasceu pra morar em Cidade Grande. Adoro. Só isso. Pois é. Só isso? Só isso. Gosto muito. Por que você gosta muito? O que você gosta? Ah, gosto da vibe de Cidade Grande. Você não é muito fã, você fica meio com medo. Eu fico meio com medo, é. Não tô muito acostumada. Mas eu conto muito porque eu nasci pra morar em Cidade Grande. Morar em Cidade, assim, nesse estilo. Não sou muito fã de... Porque tem... O Gabriel gosta de prédio. O Gabriel gosta de movimento. Muitas pessoas. Barulho. Pois é. E o que mais tem em Cidade Grande, não sei se vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, é barulho de sirene, tipo, de polícia, de bombeiro o tempo todo. Música, né? Tudo. Pois é. Eu gosto mais de silêncio e eu gosto muito de natureza. Então, não sei. Quem sabe um dia a gente mora em uma Cidade Grande, né? Eu andando por Chicago, eu pensei que talvez fosse uma ideia muito legal. Porque eu gostei. É tudo perto. Parece que você se sente vivo e parte da cidade. Exatamente. Sei lá. Enfim, legal. Aproveitar agora as nossas últimas horinhas e depois ir pro aeroporto. Eu não acabei de falar pra vocês que a gente tava andando aleatoriamente. A gente decidiu voltar pro hotel. Porque a gente falou, ah, vai que tá muito longe, tem que andar ainda. Mostra a distância. Na verdade, eu falei. Você falou, ah, vamos voltar pro hotel que falta muito... Falta pouco tempo, a gente tem que pegar as malas, vai que tá longe. Eu falei, ah, imagina se o hotel tá aqui atrás. Olha isso. Você não tá mostrando nada. Calma, a gente tá aqui, certo? O hotel tá aqui. Olha isso. A gente andou tanto aleatoriamente que a gente acabou voltando pro hotel e nem percebeu. A gente deu a volta, né? A gente tá, tipo, do outro lado da quadra do hotel. Tem o Seven Level bem ali, ó. Olha o Seven Level que a gente comprou as coisas hoje, não é? É, eu acho que não sei. Meu Deus! Eu acho que é. Que bruxaria! Como assim? Eu não tô com f... Como isso aconteceu? Eu não sei. Chicago, uma magia de Chicago. Andou, andou, andou. Voltou pro meu grau. E esse é o momento de adoração ao hotel que a gente ficou. Eu poderia estar sendo paga pra fazer isso? Poderia, gente. Mas eu tenho que falar porque foi muito bom. A gente pagou do nosso bolso mesmo. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Infelizmente, chegou o dia da gente ir embora. E chegou a hora também de fazer o tour pelo quarto. Porque esse hotel foi muito, muito, muito bom. Muito maravilhoso. Você concorda comigo? Concordo. Muito bom. Sério, muito bom mesmo. Um dos melhores hotéis que a gente já ficou. Então, assim que você entra pelo quarto, tem esse armáriozinho minúsculo aqui pra você guardar as suas coisas. Tem alguns cabides ali dentro. Ferro de passar. Tem um cofre ali embaixo. Mas ele é bem pequenininho mesmo. Não cabe muita coisa não. Fico pensando o que a gente faria se a gente estivesse com mala. Porque a gente tá só com mochila e o quarto já ficou azul. Imagina, tá com quatro malas gigantes, né? Mas enfim, vindo pra cá, temos abajur, um negocinho tipo um criadinho. A cama, eu achei muito fofinha a cama porque ela tem, ela é no quadradinho, assim. Ela é encaixadinha no cantinho e fica aquela coisa aconchegante, sabe? E é muito legal. Sem falar que tem um negocinho ao redor ali das paredes que pode colocar coisas. Isso, é muito útil pra colocar. Porque eu sou cheia de tralha quando eu vou dormir. Tipo, tem o soro, tem o cacau, tem o toalhinha. Tem o negocinho de colocar no olho. Então eu deixei tudo organizadinho ali, água. E não ficou aquela mistureba na cama, igual geralmente é. Então essa cama foi maravilhosa. E a gente ficou deitada aqui várias vezes assistindo televisão. Porque a gente não tem televisão em casa. Então foi uma coisa muito diferente. Tendo Bob Esponja. Tendo Bob Esponja e Patrinhos Mágicos. E discurso do Trump. Discurso do Trump também. Enfim, vindo pra cá, tem esse mini escritóriozinho. Tem aquelas comidinhas caras de sempre. Eu achei muito legal porque aqui tem livros pra você ler, olha. Tem seis livros. Tem seis livros pra você ler. Já deixo aqui, é de graça. Tipo, tá incluso no preço. E tem esse armarizinho que eu também usei pra colocar roupa. Tem uma cadeirinha. Esse radinho muito bonitinho, meio vintage. É meio vintagezinho. Meio vintage e ele também conecta por Bluetooth. Então se você quiser colocar o seu celular conectado nele, dá. Igual antigamente, né? É, igual antigamente. Também tinha essa tecnologia. Aqui tem essa luz. Legal também. Não, aqui tudo é diferente. Até pra você acender as luzes é diferente. Pois é, você tem que rodar o bagulho. Ai, como é que é? Ah, tá. Você mostrou essa luz aqui? Não. É mó da hora, véi. Pois é. E aí tem um arte na nossa parede também. E olha como acende a luz. Parece que é uma coisa mó complexa, mas é só fazer assim, ó. É meio esquisito, né? Não é? Quando eu vim pra primeira vez eu achei que fosse de rodar. É muito bonitinho. Eu achei que fosse da temperatura. A gente é muito burro, né? Pois é. É muito bonitinho. Tudo diferenciado. É descolado demais pra gente. É descolado demais. A gente não é assim, a gente é muito normalzão. Tem uma cadeira, tem um espelho e vindo aqui pro banheiro. O banheiro é bem simples, mas ele é todo de madeirinha, então eu gostei muito também. É, aqui um espelho, outra bancadinha. Tudo mais normal. Aqui tem aquela pia clássica de água quente e água fria, só que a água quente sai na hora. Então a gente gostou bastante disso também. Explica. Na hora? Como assim na hora? É porque lá em casa a gente já abre a água quente e tem que ficar lá, tipo, gastando a água e a gente esperando a água que vai sair. É, agora ela não esquenta na hora. Não esquenta. E aqui que é um lugar super frio, a gente abre a torneira de água quente e ela sai na hora quente. Pois é. Impressionante. Uma coisa maravilhosa. Aqui tem o box. Ele é bem pequenininho, mas eu também adorei o chuveiro, adorei os shampoos e condicionadores que eles deram pra gente. Tem um secador de cabelo atrás da porta também, que é maravilhoso, super forte. Ah, então é isso que fica nessa sacolinha. Eu não sabia, eu vi essa colinha pendurada, mas eu não sabia o que era que ficava dentro. Enfim, esse foi o nosso quarto. E tipo, ele é tão pequenininho, mas ele é tão aconchegante, a gente não ouve barulho de nada e por mais que seja um rosto, esse aqui é um quarto... Privativo. Privado, né? Acho que é privativo que fala. Não sei, enfim. A gente ficou só a gente no quarto e foi maravilhoso por causa disso, a gente ficou meio com medo deles misturarem a gente com outras pessoas. Mas foi isso, foi maravilhoso, a gente gostou muito, muito aconchegante, confortável. Ah, e a vista. A vista não é lá essas coisas, mas dá pra cidade. E dá pra ver prédios. Ah, é legal, né? É, até bacana. É legal. Dá pra ruazinha aqui. Olha lá, o nosso tá nublado. Tá focando mais no vidro do que na cidade, né mãe? É, porque tem uma grade aqui também, meio que atrapalha pra ver. Mas é massa, é legal até. Vou mostrar aqui o prédiozão, tá o céu nublado. É, o nosso quarto era totalmente, tipo, isolado, não tinha barulho de nada, banheiro privativo. E uma coisa interessante é que depois eu fui andar um pouquinho mais pelo hotel e lá tem uma cozinha que todo mundo pode usar, você pode esquentar suas coisas no micro-ondas, tem geladeira que você pode deixar suas coisas lá também. É bem bonitinho, tipo, todo mundo educadinho, sabe? Não é bagunçado igual eu imaginei que seria. E o hotel inteiro tem uma pegada meio diferentona, meio hipster, não sei, não sei explicar muito bem. Mas é muito bonitinho, tudo é muito bonito. Lá tem uma salinha que é o lugar onde as pessoas ficam, conversam com os amigos. Lá dentro também tem um café, que as pessoas pedem café e ficam lá no seu notebook durante a tarde, enquanto a neve cai pela janela. É maravilhoso, gente, é muito maravilhoso. E foi lá nesse lugar que a gente ficou até chegar a hora do nosso voo, no nosso último dia. A gente ficou algumas horas lá, a gente comeu, ficou no computador, editou foto. Tudo isso, gente, na frente de uma lareira, vocês conseguem acreditar nisso? O ambiente era todo escuro e com luzinhas e velas e lare... Ah, gente, lareira e livros na frente da lareira. É um sonho, maravilhoso. Resumindo, eu amei Chicago, eu amei a nossa experiência. Eu arrisco dizer que eu amei mais do que Nova York, eu não sei explicar muito bem, mas a cidade passa um clima, assim, muito legal, muito despojado, muito diferente. Tudo lá é muito diferente. Tem umas esculturas bizarras que você não entende nada. Tem uns prédios que tem formatos esquisitos. E aí, pra mim, eu achei que eu ia ficar muito entediada nessa cidade, porque a gente procurava coisa pra fazer lá e não tem nada pra fazer. A única coisa que tem é, tipo, ah, vai no lugar tal e tira foto, vai no museu tal, mas tipo, a gente não gosta muito de museu. Então, eu acho que ia ser muito chato essa viagem, mas acabou sendo muito legal, porque eu acho que o negócio de cidade grande é isso. Tipo, não tem muitas atrações, mas a própria cidade é a atração. O modo como as coisas funcionam, o modo como as pessoas vivem ali naquele lugar, os prédios, os cheiros, os barulhos, tudo isso é a atração da cidade grande. Enfim, eu amei muito Chicago e é definitivamente o lugar que eu quero voltar no futuro. Talvez em outra estação, no verão, na primavera, quem sabe. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa cidade maravilhosa que é Chicago. E se você quer ver as fotos da viagem, vai lá no meu Instagram pra conferir tudo. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo se você gostou. E tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho